Música Estamos aqui para o nosso primeiro pão até Roma Que é isso, que passou a isso A gente já fez a imigração de Roma Que a gente teve que passar para checar o passaporte Deu tudo certo Aí a gente encontrou gelato no aeroporto Daí estamos aproveitando aqui E esse gelato deu nove e pouquinho Não foi tão caro quanto a gente comprou Na pegadinha lá que a gente caiu em Roma Se você ainda não viu, tem vídeo no canal Gelato aprovado Tava com saudade do gelato da Itália Então, deixa eu falar uma coisa para vocês Quando eu estava na fila para vir da Holanda para Roma Porque a nossa passagem é com conexão É uma escala, né? Na Roma e de Roma a gente vai para o Brasil, para São Paulo E aí, eu não sei porquê, mas chamaram o meu nome No alto-falante, quando a gente estava na fila Daí a gente foi para a fila, lá na frente Chamou um ou outro nome E ela quis checar o meu passaporte E pegou o número de emergência E daí eu dei o meu nome da minha mãe E daí é isso Daí o Lucas falou assim que eu tenho cara de bandida Vai ter chamado eu E aí eu perguntei, né? Ah, o meu marido está aqui comigo Ele também precisa falar? Aí ela falou, não, não Então, eu não sei se era só eu Ou foi chamado os dois E teve que falar porque eu já dei um contato Enfim Não sei que suspeita que eu levantei Nessa parte aí de ir da Holanda para Roma Olha, o legal desse avião é que Tem televisãozinha, né? Que dá para assistir uns filminhos E eles também dão tipo um travesseirinho E também cobertinho É isso Preparado para super viagem Agora Finalmente a hora da comidinha Tinha a opção de carne e de pasta Daí eu pedi carne Você pediu carne também? E o Lucas também Aí vem aqui uma carninha Um cãozinho Uma bolachinha E de sobremesa vem tiramisu E uma saladinha Como é que fala Eu vim que está chegando Bon apetito Bon apetito Bon apetito Vamos ver se é bom Bom dia Mais chegando Não aguento mais Tá me vendo? As costas doem A próxima tem que ser Dizem Por favor Se inscrevam no canal Ajuda a gente Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Muito feliz, olha esse céu, gente, olha esse sol Nossa, olha a cara de acabada Mas ok, valeu a pena Bora lá, agora esperar mais um pouquinho Que o irmão Lucas vai vir buscar a gente E é isso, estamos no Brasil Muito feliz Música A gente vai ver se a mãe do Lucas vem atender Não tá aqui não Vim atipular meu filho Sexto ano Oh meu Deus A gente vai ver se a mãe do Lucas vem atender Oi Nossa, gente A gente vai ver se a mãe do Lucas vem atender A gente vai ver se a mãe do Lucas vem atender Oi, visita para todo o meu filho Ah não, não é para chegar É alegria É alegria Você come Mas de um em um, né Cada um É de um Tá muito quente Tá tão quente E aí Muito bom Dá tchauzinho Não, não é para chegar Não é para chegar Não é para chegar